Olá pessoal, eu sou a Imaculada Garcia Makeup, estou com vocês no programa Makeover do canal Lifestyle em Português. Fiquem ligados. Cá estamos, eu vou fazer uma maquiagem famosa, o famoso menino, mais conhecido por Sim, se eu não quero. A minha modelo, que eu não falo, já é muito linda, não se trata muito estrangeiras, mas portanto, eu vou começar a formar o rosto. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de make-up, porque eu faço com a memória e com o jeito. Pronto, o rosto limpinho, vou colocar um primer, que é super 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 importante para ajudar a base a ficar bem dobradinha e, como não, não é bem mais natural. A minha modelo, ela já tem as sombras celestes bonitas e mexidas, então só vou dar um acabamento que ficamos em melhorar a cor de sal para melhorar o tratamento. Sobrancelhas feitas. O próximo passo, eu vou passar o ponto para poder reduzir as expressões, algumas mantinhas e colheiras. Agora vou colocar a base. Eu aconselho a colocarem sempre de um lado depois do outro, assim dá um acabamento melhor, porque senão, se colocar isso aqui, depois do outro lado, aqui seca e na hora de poder mexer a gente. Deixar a base bem, mais natural, e continuar com isso aqui, porque ela depois a volta aqui seca. E aí 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 Olha, eu particularmente sou fanática pela Bíblia. Eu posso passar o pincel, mas amo passar a Bíblia, E aí Eu posso passar com a Bíblia, que é? Eu posso passar com a Bíblia, que é o Dr. E aí E aí Aqui começa a transformação, as afinações de fábrica, que são as despesas do queiro, eu toco umas 500 agora. E eu passo sempre com a pílula, quando eu coloco em pôr no tubo, no tom, no acabamento e eu vou colocar o próprio e o que eu vou deixar bem de fácil. Lembrando que depois de passar de cor, eu vou deixar bem de fácil. Muitas as clientes têm a tendência de ter a linha de expressão por baixo do olho. Certifique sempre que está tudo bem antes de passar para o bom banana. Eu, particularmente, prefiro fazer o primeiro a pé. Depois de fazer o olho, eu acho que a magia é mais fantástica. E sinto que é mais rápido, mais profissional, porque é um desafio fazer a pé e depois o olho. Porque tem a tendência de se não tiveres a prática, a capacitação já não conseguiu. Outra vez na círculo, antes de colocarem os cílios, certifiquem que eles são do tamanho de 800. Um dedalício pode ser grande, não é necessário passar um ano sem o outro. Um dedalício pode ser grande, não é necessário passar um ano sem o outro. Um dedalício pode ser grande, não é necessário passar um ano sem o outro. Um dedalício pode ser grande, não é necessário passar um ano sem o outro. Um dedalício pode ser grande, não é necessário passar um ano sem o outro. Para quem quiser contactar os meus serviços, tem as minhas páginas que é no Instagram Imaculada Garcia Makeup. Repito. Imaculada Garcia Makeup. Facebook. Imaculada Cabelereiro Makeup. Ou pelo contato 926-84-4292. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí